A CIDADE NO BRASIL 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 CANTARES E SALMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MCTADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CHIMA A LEGID DA BELA O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, é isso que envergulhado e confundido, seriam todos que se irritarem contra ti, tornassem nada, aleluia aos que contenderem contigo perecerão, busca a razoa, mas não o achará, os que pelejam contigo, tornassem nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, eu te digo, não temas, que eu te ajudo, fala comigo, meu Deus, eu não ouvi a palavra, meu Deus, eu creio que esta noite, o meu amigo vai me dar vitória, quem creia, dá glória e bate palma, alma e glória, meu Deus, igreja, arre, que eu vou morar assim, você quer ver o diabo se desesperar, é só uma briga, é só uma briga, que eu vou morar, que eu vou morar, que eu vou morar, se desespero, eu vou morar, eu vou morar, quando eu olho o texto da palavra, ser amigo de Deus não é para qualquer um, Amigo de Deus é o escondido do Senhor Se eu perguntar quem é amigo de Deus A igreja toda vai levantar a mão Mas eu tenho uma palavra aqui hoje Se você não é amigo de Deus Você vai levantar a tua mão Vai aceitar o teu amigo É vai dar um grado de vitória No nome de Jesus Cristo Eu imagino a amizade de Deus A glória com Enoque A pauta de Deus Não ficar sem ele Pastores, vocês já imaginaram que é amizade? A pauta de Deus andar com ele E ele andar com Deus De repente Deus deu uma olhada e disse Vou trazer ele pra mim Amigos de Deus Ele ama o seu amigo Quando você tem um amigo neste mundo Muitas vezes você fala com ele E você não fala nem com a tua família Amigo verdadeiro é difícil de achar Aleluia é uma peça rara É algo muito raro de achar Aleluia a muitos que batem no teu ombro de saúdo Mas quando você vira as costas Ele começa a negochar Ele começa a te criticar São verdadeiros hipócritas Mas sendo graças Porque ainda temos um amigo Que continua conosco E continua conosco Ele levanta a mão e tá doado Aleluia a Bíblia me revela Que o próprio Deus olhou para Abraão Eu disse O cultaria eu algo que faço A meu amigo Abraão De maneira nenhuma eu vou descer Eu vou lá na casa dele E vou anunciar pra ele Que eu vou destruir Sodoma e Comorá A Bíblia diz que eles vieram em três Mas depois a Bíblia só revela Que os dois anjos entraram em Sodoma e Comorá E o terceiro ficou com Abraão Olha que coisa linda O terceiro ficou com Abraão E o terceiro disse Olha Abraão Eu desci Pra ver se tudo que chegou no meu ouvido é verdade Eu desci para ver se é Deus Eu tenho uma palavra que hoje Conquista o coração de Deus E seja um amigo de Deus Para quem ele será contigo Quem criou o amor da mãe da glória Mas alto glória Amigo de Deus não tem nem a multa Amigo de Deus é alegre Amigo de Deus não lhe fica Amigo de Deus não tem nem a multa Ele não tem nem a multa Amigo de Deus não tem nem a multa Que eu tenho um amigo de Deus Aleluia, amigos de Deus É aquele que abandona tudo Amigo de Deus Ele não tem medo da morte Amigo de Deus Ele desafia o diabo Ele levanta a bandeira da vitória Porque ele tem um amigo que é mais forte do que ele Ele levanta a bandeira da glória É bonito, glória, igreja O que ele fala ainda mais Aleluia, tu a quem eu elegi Dá glória, igreja E a quem tomei dentro dos mais excelentes Dá glória até conceder ação de Deus Você não está aqui por causa de uma cabecinha branca, não Você está aqui porque ele te escolheu Ele te deixou Dá glória até conceder a glória Aleluia, ele chega a dizer Tu semente de abril, meu amigo Levanta a tua mão e dá glória Mais alto, glória Você é elegido por Deus Passa a prova que consegue dar glória Passa a luta que consegue dar glória Amigo de Deus Amigo de Deus, não tem tempo Pra se preocupar com esse mundo Amigo de Deus, tem prazer De andar com Deus E agora ele dá uma casa de garantia E ele diz, não tem mais Porque eu sou contigo Olha que coisa linda Não te assombres Porque eu sou teu Deus Porque eu sou teu Deus Eu te esforço, te ajudo E te sustento com a testa da minha justiça Da glória levanta a tua mão Da glória Amigos de Deus, não desiste na batalha Porque ele sabe que o adversário vai ser humilhado Ele sabe que o inimigo vai cair por terra Ele sabe o que Deus falou Para Jeusafá O Senhor disse Essa peleja não é tua Essa peleja é do Senhor Jeová Amigo de Deus, não desiste na batalha Só cantar essa glória Porque merece a peleja Não terei se peleja Quem quer ela voltar na vida da glória Da glória vai o outro igreja Pois a linda pastor e só duas pessoas Que Deus demonstrou a sua amizade bíblica Será que o terceiro está aqui hoje? Será que ele pode contar com a tua amizade? Levanta a tua mão Será que ele pode contar com o teu glória? Será que ele pode contar com o teu glória? Eu te vejo ela no fundo do palmoço Ela é minha amiga e nela você não toca Quantos que querem ser amigo de Deus? Até hoje quem sabe você nunca expressou tua amizade Mas hoje você quer tomar uma decisão De ser amigo e amiga de Deus O próprio Deus dizer Abraão meu amigo Olha que coisa profunda Conquistar o coração de Deus De ele próprio testificar Eu quero essa amizade Eu abracei essa amizade Ainda uma criança com 11 para 12 anos E você? Até conquistar o coração do nosso Deus Você que nunca tomou essa decisão Mas hoje eu saio da tua casa Você falou eu tenho que tomar uma decisão Pois teu amigo que é Jesus Cristo te chama Levanta tua mão com a minha Você que quer aceitar Jesus Reconciliar Levanta bem alto Deus quer segurar na tua mão Ele diz eu te tomo pela tua mão direita Meu Deus Eu quero o meu Deus Eu te ajudo, eu te esforço, na glória em Deus, na glória, vai receber o pecado de garantia, na tua amizade aqui hoje. De glória, venha minha filha, venha meu filho, venha meu filho, venha em nome de Jesus Cristo, garantia a tua amizade, recebe aquele abraço do teu amigo. Aleluia, tem mais pessoas, Deus te chama pra uma amizade maior, levanta a tua mão e venha, venha minha querida, venha, venha com a mão levantada. Cadê o segundo irmão? Levanta a tua mão, já está vindo lá na parede, o coração já está vindo, cadê o quarto irmão? Levanta a tua mão, venha minha filha, venha com a mãozinha levantada. Levanta a tua mão, venha com a mãozinha levantada. Hoje é dia de encontro com o amigo, nem mais alguém levanta a tua mão, quando sempre é a mão levantada, não é por força e nem por violência, mas é até onde é vestido a mais um amigo de Deus aqui. Levanta a tua mão, né? A tua mão, venha minha filha, venha com a mãozinha levantada. Levanta a tua mão, venha minha filha, venha seu amigo, venha seu amigo de Deus, tudo vai voltar. Recreta a glória, recrita a glória, recrita a glória, recrita a glória, recrita a glória. Vou ensinar o amor dessa vida Quando a morte ao seu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será o meu futuro Se tomar o meu amigo Meu amigo, se tu tens a escolha Vida e pode ao mais aceitar Amanhã Pode ser muito tarde Hoje Cristo Hoje Cristo te quer Levanta a tua mãozinha Amigos é difícil Mas ser amigo de Deus é ter uma garantia Uma carpa de garantia Mais uma alminha A glória Você não dá glória por isso O diabo dá uma olhada e diz Esse amigo de Deus Nesse eu não posso tocar E essa é a amiga de Deus Nela eu não posso tocar Não glória a minha igreja Tá chegando mais Amigos Quem mais que aceita Jesus Quem mais que aceita Jesus Reconciliar Levanta a tua mãozinha Glória a minha igreja E a glória a minha igreja E a glória a minha igreja E a glória a minha igreja Fala comigo Jesus, sela agora o meu nome com teu sangue, fala Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje, eu serei amigo de Deus, fala meu Deus, conta com a minha amizade, porque eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, Senhor me ajuda, Senhor vencedor, em nome de Jesus, ponha uma mão na nossa cabeça, dá glória a igreja, dá glória a igreja, já tá caindo obra de bruxaria por terra, a rica o amar assim, pode gritar que é em baile, pode gritar que é em baile, em espírito da morte, o desertinho, o poder e a amizade de Deus, pode gritar queima, queima, do diabo, ao de gritar queima, Saia da vida delas agora, saia, pode gritar queima, toda bruxaria maligna, você não vai matar meu satanás, fala satanás, saia agora, saia, pode gritar queima, toda obra maligna, sai da cabeça dela, saia e não volta nunca mais, pode gritar queima, e esse aqui é bravo, pode gritar queima, toda bruxaria, saia e não volta nunca mais, fala meu Deus, eu creio, eu creio, no meu milagre, em nome de quem? E Jesus, filho, a partir de hoje, tu estás livre, de toda maldição, os que queriam ver o teu fim e a tua morte, hoje terão que ver a graça de Deus, a glória, a glória, a glória, a glória, pode gritar queima, é a glória, mais uma carteira da glória, levanta toda você que fuma, você que não consegue se libertar, você que não consegue se libertar, da glória, olha todo mundo soltando a ti, da glória, a partir de hoje, tu estarás livre do cigarro, fala comigo, meu Deus, queima agora, toda nicotina, que está no meu corpo, fala meu Deus, todo vício, sai agora, sai agora, sai do meu caminho, fala meu Deus, eu e a minha casa, seremos abençoados, grita queima, grita queima, é a glória, grita queima, é a glória, grita satanás, sai agora, e não volta nunca mais, não glória, vem cada glória, não glória, mas ao meu Deus, fala comigo, fala comigo, meu Deus, resfrienta, essa legião maligna, sai da vida dela, em nome de Jesus, que lindo meus filhos, firme, Jesus está voltando, preparai-nos, para encontrar com o Senhor, nosso Deus, dá glória, em sete pessoas, que já pensaram, em tirar a própria vida, aonde está vocês, levanta a tua mão, e abra de magua, para matar vocês, dá glória, vem cada, dá glória, dá glória, eu quero estar de olho no que é teu, dá glória, a igreja, falta cinco, vem a minha filha, dá glória, vem pertinho de mim, aqui, dá glória, a igreja, e a vitória, levanta a tua mão, falta quatro pessoas, nada dá certo na tua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto